Olá a todos, estamos aqui juntos para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje eu trouxe um tema para apresentar para vocês, que é o uso de chás diversos. Mas esses chás são considerados como relaxantes. O uso de plantas como a medicina alternativa ou fitoterápicos, eles datam de muitos séculos atrás. Os chineses, milênios antes de Cristo, já usavam plantas como elementos medicinais. Claro que com o passar desses anos, séculos, essas plantas vêm sendo estudadas do ponto de vista científico. E algumas dessas atividades, elas são comprovadas. Comprovadas de que tem algum benefício ou atividade medicinal. Algumas dessas plantas, elas são comercializadas in natura. E outras plantas, elas têm compostos que são extraídos e sintetizados para a produção de remédios, por exemplo. E em outros casos, essas plantas, elas são manipuladas para serem comercializadas na forma de medicamentos regulamentados. Então, eu hoje trouxe alguns exemplos de plantas que são utilizadas por suas funções relaxantes ou anti-inflamatórias, mas especialmente aquelas que são relaxantes ou calmantes. Aquele chazinho que, desde o tempo da nossa avó, ela dizia, toma esse chazinho para dormir, que vai se acalmar e vai dormir bem. Pois então, algumas dessas plantas, de fato, cientificamente comprovadas, tem substâncias como, por exemplo, o ácido GABA, que é um elemento na composição das plantas, que esse composto, ele é responsável por atuar no sistema nervoso, provocando um relaxamento do sistema nervoso. Por exemplo, tem compostos como a passiflorina, que é um glicosídeo comprovadamente com atuação nesse processo do relaxamento do corpo. Isso é por trás, a parte científica, por trás do uso dessas plantas, desses chais que nós utilizamos há muitos anos, que são considerados como relaxantes. Para isso, eu trouxe alguns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Porque essas plantas, esses chais que nós utilizamos, são plantas de diferentes famílias e não filogeneticamente relacionados. Ou seja, nós temos essas características, esse ácido GABA em diversas plantas, e eles passam a ter essa função no nosso corpo, como uma função relaxante. Então, o primeiro grande exemplo que a gente conhece, e que todo mundo já, talvez já tenha tomado, e é comercializado em natura, é o chá de camomila. A camomila, eu trouxe aqui um saquinho para vocês. A camomila, ela é vendida dessa maneira. Então, você pode comprar a camomila, e você pega a planta desidratada, e você faz o seu chá, e que é saboroso, tem uma cor amarelada, um amarelo clarinho, e tem propriedades relaxantes. A camomila, que há longo tempo é utilizada na Europa, é uma espécie diferente da camomila brasileira. São dois gêneros distintos da família Asteracea, que são utilizados com a mesma finalidade. Então, a camomila, que é comercializada na Europa, é diferente da camomila comercializada no Brasil. A camomila comercializada no Brasil, a gente também tem a camomila comercializada na Europa. Essa, por exemplo, é essa camomila que eu estou falando, que é a camomila que parece uma margaridinha. E temos a camomila brasileira, que também é chamada de macela. Essas plantas, elas são utilizadas em fluorescência, a planta como um todo, ela é utilizada para fazer chás, mas também é muito utilizada, e você é um produto que é muito extraído da natureza, não é plantado, em geral, ele é fruto de extrativismo vegetal. Ele é muito utilizado, por exemplo, para preenchimento de travesseiros. Por quê? Aquele odor liberado pela camomila, pela macela, ele tem uma atuação no sistema muscular nervoso, e que vai trazer esse relaxamento, quando utilizado como um travesseiro. Então, isso é muito utilizado, algumas plantas como essa que a gente está falando. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, a gente falou da macela e da camomila, que é a família Asteracea, mas um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é a lavândula, ou também chamada alfazema, ou agora que está recebendo um outro nome, que é a lavanda. Lavândula é o nome do gênero da lavanda ou alfazema. Aqui tem uma bolsinha. A lavanda também é comercializada dessa maneira, para ter como no travesseiro, como um elemento do odor relaxante da alfazema. Tem um cheiro delicioso. E só lembrando que as flores de alfazema são lindíssimas, de uma cor arrocheada, e as flores da alfazema, elas são também utilizadas na alimentação, para doces e saladas. Muito saboroso, por sinal, e sorvete de alfazema, ou de lavanda, é maravilhoso. A gente no Brasil tem algumas fazendas que estão produzindo lavanda. É tipicamente uma lavanda produzida em larguíssima escala na França. A primavera na França, em algumas regiões da França, é conhecida pela beleza dos campos de lavanda. Mas em São Paulo, na região de Cunha, e também no Espírito Santo, tem algumas fazendas que produzem lavanda. Vale a pena, é muito interessante a lavanda nacional, tão saborosa, tão cheirosa, quanto a lavanda produzida na França. Um outro exemplo, a lavanda, esquecendo de dizer, é da família Lameassa. Tanto a família da camomila, ou da macela, a família asterassa, e agora falando da família Lameassa, que é a alfazerma. Uma outra planta que é muito utilizada no Brasil, é o maracujá. O maracujá, todo mundo já deve ter ouvido falar, come o maracujá que acalma, ou toma um remédio muito comercializado, um fitoterápico muito comercializado, que é a passiflorina. Aqui, na verdade, é o composto do maracujá, a passiflorina, que tem essa função de relaxamento. O maracujá, ele é recomendado, tanto a fruta in natura, como também os medicamentos, como o xarope, ou também, eu trouxe aqui para vocês, cadê? Ele é comercializado como cápsulas, drágeas, e isso já é regulamentado, é um fitoterápico regulamentado pelo governo brasileiro, pela Anvisa, que tem essa função, essa propriedade relaxante, da família passiflorassa, que é o maracujá, que é uma outra família de eudicotiledona. Então, três grupos, já completamente diferentes, diferentes plantas, espécies, de diferentes famílias. E eu gostaria também de trazer um outro que é muito comercializado, mas não é plantado no Brasil, mas é amplamente utilizada na medicina, que é a valeriana. Valeriana é o nome do gênero, que faz o medicamento valeriane, não é propaganda, hein, gente, eu só estou guardando, porque é para mostrar para vocês que os medicamentos existem, isso não é propaganda, por favor, não confunda. Mas a valeriana, como vocês podem ver, ela é produto da espécie valeriana officinalis. É um produto também natural, extraído da planta e comercializado como um fitoterápico. A valeriana, a gênero valeriana, está na família caprifoliacea. Essa família caprifoliacea, ela é muito comum em regiões temperadas, regiões mais frias. No Brasil, a bunda, a família asterácea, como a gente viu, que é a família da macela. Então, a gente mostrou para vocês aqui quatro plantas diferentes, de diferentes famílias, com diferentes propriedades, que são consideradas propriedades relaxantes e utilizadas tanto em natura, na forma de chá, como em medicamentos comercializados oficialmente no país. Então, com isso, a gente vai deixando vocês com esse vídeo sobre chás medicinais ou chás relaxantes da macela ou camomila, a lavanda, a valeriana e a passiflora, o nosso maracujá, que são alguns representantes que nós temos e que são utilizados na medicina com fins medicinais. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!